Aí o seu chefe lá, o seu chefe, aquela pessoa que você tem profunda consideração e que você adora, o seu chefe, né? Vamos lá. Aí ele pede para você imprimir isso daqui. Ô Tiagão, pois não chefinho, imprime isso para mim. É para já. Aí você vem cá no arquivo, imprimir. Aí você vai ver aqui embaixo, o troço está dando 20 páginas. E, não sei, eu acho que no vídeo, não sei se você está conseguindo ver, mas está cortando, né? Deixa eu voltar aqui, olha só. A impressão veio até o F, veio até o estado. Ele está cortando o dato de venda e o valor de venda, ou seja, isso daqui está sem nenhuma página e esse pessoal em outra página. Olha que merda, olha que cocôzão. Olha só, está vendo? Código, unidade, nome, sexo, blá, 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 blá. O F está faltando, a data e o valor da venda. Tá? Tem, ó, vamos lá. Tem mais de uma coisa que você pode fazer, mas a campeã, a melhor que você pode fazer é isso daqui, ó. Aqui embaixo, não sei se minha cara feia vai tampar, eu acho que não. Aqui embaixo, eu tenho três botões, eu tenho três formas de exibição. A normal, a layout de página e a visualizar quebra de página. Clica nela. Olha só, quando eu clico nela, repare que aqui apareceu uma marca d'água, escrito página 1 e aqui a página 11. Ou seja, essa aqui vai ser a minha primeira página que eu vou imprimir e essa aqui vai ser a página 11 da minha impressão. Lembra que eu falei que tem 20 páginas? Pois é. Como que eu posso forçar o Excel a ele colocar isso tudo aqui em uma única página? Não ficar quebrado. Você vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, você pode tentar ir reduzindo o tamanho da fonte, né, o tamanho da letra, mas aqui já tem tamanho 10. Se é tamanho 10, você sabe que é uma fonte pequena, né? Pois bem. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui tem um pontilhado. Eu chego com o meu mouse aqui, clico, seguro, arrasto para a direita. Tá vendo? O que eu acabei de fazer? Estou forçando isso daqui ficar em uma página. Aí você tá vendo que ficou essas duas colunas aqui? Que essas duas colunas é um peso morto. Não tem nenhum conteúdo aqui. Então eu vou chegar nessa borda aqui agora, vou clicar e vou arrastar para a esquerda. Tá vendo, ó. E eu ainda vou fazer mais. Aqui em cima, eu não preciso desse cabeçalho. Minha impressão pode começar aqui, não é? É, então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chegar o mouse ali em cima. Aqui em cima é difícil pegar, mas dá pra pegar. Ah, é por causa disso aqui, ó. Isso, ó. Cheguei o mouse ali em cima, cliquei e puxei pra baixo também. Tá vendo que essa área cinzenta, pessoal, é a área que não vai ser impressa. Beleza? Beleza. Aí, pra finalizar, vou pegar essa última coluninha em branco aqui, ó. Que aqui também não vai ser impressa. Ou seja, eu acabei de otimizar a minha área de impressão, tá? Essas duas colunas que antes iam ficar em outra página, vai ficar tudo em uma página. Aí talvez você esteja pensando, mas Thiago, pois não, quero isso, maluno. O Excel, de acordo com o Excel, ó, ele ia imprimir até, até a coluna, até a coluna de estado, uma página, e isso daqui fica em outra página, não é? É. E agora, como que magicamente o Excel vai fazer isso ficar em uma única página? Ele fala o seguinte, né? Concorda comigo que o tamanho do papel não aumentou? Você ainda vai imprimir no papel A4? Pois é. O que o Excel vai fazer é o seguinte, você deu uma ordem pro Excel. Qual foi a ordem? Excelzinho lindo do meu coração. Cara, se vira, eu quero todas essas colunas numa única página. Foi isso que você disse pra ele. Se vira, rapaz. Se não é quadrado, se vira. Aí, o que que o Excel vai fazer? Ele vai reduzir o tamanho da fonte pra conseguir caber em uma única página. Então, essa aqui é uma dica de ouro, tá? Todo mundo que passa raiva com impressão, gente, é um problema. Então, aqui, ó, quebra de página, você consegue otimizar a sua impressão. E você pode puppy, ó, um comentário, de qualquer hemisphere. E eu, o algo que eu conheço散? É isso mesmo? E você vai,